Mais uma vez estamos aqui no IKEA, olha que sala de sonho. E aí, olha que forza, é pronto a manjar, olha que forza, é pronto a manjar, forza. Dai, vai, perdi que fiediti, dai que devemos manjar. Forza? Bello este balado. Bello, sim Sofim Camerinha Graças E já terminou Eu adoro esse lugar aqui Adoro Andamos, nós viemos para comprar os móveis do quarto da Ketlin Guarda-roupa, cômoda e tudo mais Não dá para colocar aí de pendurado, não? Aqui, ó Aqui Não, eu acho que me escrevi e só usa A boneca Bonequinha Binguinho Essa salinha verde Muito bonitinha, muito apachegante Lindo, lindo, lindo Eu tenho para mim que o vaso tem que ser maior Mas esse estava de 50 centavos Por isso que eu peguei dois Ah, tem que comprar uma lâmpada Para o abajur da Sofim Mas eu acho que nem assim não Tem que ser aquelas mais compridinhas Para aquela flor que a gente comprou Para colocar na parede Essa é a letra que está aqui Sim, a boca Essa é a luz da noite É, uma luzinha mais fratinha Mas quando passamos Nós, onde temos que ir? É aqui! Ah, sim? Ah, sim! Quá! Para ir lá tudo! É! Vamos ver onde se encontra o que a gente quer. Mas é escrito o nome? Sim! É... Tavolo... Aspetta! Limão! Está aqui! Mobile é uma coisa! Tavolo é uma outra! Então, vamos aqui e escrevi o nome. Logico! Aí é só... Tu procura aqui que eu escrevo. Tavolo... Não, acho que tu deve colocar só o nome assim. Vamos... Limão! Adelos! É Adelos! Isto é Adelos? É! Vamos? Sim Mãe, vamos encontrar o biglieto onde estamos? É para escrever, olha É Nós encontramos tudo Agora é só pegar Mãe, vamos lá agora Ah, eu vi isso aqui também na internet A parte que eu gosto mais é a parte dos espelhos Oi gente Esse é o meu look Cadê tu? Cadê tu? Não é esse Não é esse Vem cá, Sofí Mas onde é que está esse guarda-roupa? Aqui não tem Sofí Vem cá Vem cá Pequenininha aqui Que eu comprei Vamos comprar qualquer aviso Qualquer aviso Qualquer aviso Qualquer aviso Vamos É A gente vai no caixa de veloz Eu queria pagar com cartão A gente vai pagar com a maquininha Eu só não sei como é que faz Mas deve ser assim Eu vou pagar com uma carta Ah, vai Tu vai pagar com duas cartão Ah, vai Tu vai pagar com duas cartão Tu vai pagar com duas cartões É assim Já terminamos de pagar As coisas tudo estão aqui Guarda-roupa, espelho É E o resto das coisas Agora eu vou comer Meu cachorro quente Sueco Hoje não tem muita gente aqui Normalmente é lotado de gente Espero que vocês tenham gostado Do meu dia no Ikea O dia vai fazer gelado Vai fazer o gelado Tem uma maquininha ali Coloca o cone Lá Onde ele vai colocar Coloca o cone lá Aperta o botãozinho E Desce o sorvete Aqui é assim É... Meu cachorro quente Vou completo Aí eu vou colocar ali o ketchup E o molho de mostarda Tá ali ó Pode colocar quanto quiser Quantas vezes quiser E o refrigerante também A gente recebe só o copo vazio Aí vai ali 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 E coloca o refrigerante E bebe Quantas vezes quiser também Eu vou esperar o Paulo Ali a Sophie já tá fazendo O sorvete dela Eu vou colocar o molho aqui no meu cachorro quente E depois a gente se fala Deixa eu ver Deixa eu ver o teu sorvete É gostoso? Sim Hummm Hummm É chocolate E a tua pizza é boa? Eu já fui lá na maquininha Enchi já de refrigerante E agora eu vou colocar Aqui dentro tem cebola frita Que é muito bom E agora eu vou comer Hummm E agora eu vou colocar E agora eu vou colocar Inscreva-se 2... Deixem-se 3... 4... 5... 5... 7...